Bom, é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia. Sou estranho falar sobre render graças a Deus nesta época em que a vida parece ser tão tempestiva e os sinais são tão atrozes. Mas, bem sabemos que, muitas e muitas vezes, a grande verdade é que, quando lembramos de Deus, nós estamos sempre pensando em Deus para o amanhã. Nós, assim, dizemos, amanhã, de repente, eu faço aquela oração para Deus, amanhã, de repente, eu vá para aquele ambiente onde Deus me convidou, amanhã, de repente, eu seja grato ao Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado. O ser humano, ele sempre consegue ver Deus nos momentos turbulentos da vida, mas, quando é para ser grato, o seu coração não inflama. Há uma história atribuída a Robson Crusoe, que foi acometido por um naufrágio. Diz-se que ele, quando estava na ilha, uma ilha deserta, a primeira coisa que ele fez foi criar uma lista. Em um lado da lista, ele escreveu todos os seus problemas. No outro lado da lista, ele escreveu todas as coisas boas. De um lado, ele escreveu o seguinte. Eu não tenho roupa alguma. No outro lado, ele escreveu. Mas o tempo está quente e eu não preciso de roupa. No primeiro lado, ele escreveu. Todos os mantimentos foram perdidos. No outro lado, ele escreveu. Mas existem muitas frutas frescas e água na ilha. E assim, ele foi preenchendo a lista em ambos os lados. Quando o coração, ele se enche de gratidão, ele não se deixa derrubar pelos sentimentos de derrotas que vierem ao caminho dele. Ele não é levado pelo desânimo e pela desesperança. O coração que aprende a crescer espiritualmente com Deus, ele sabe que mesmo nas maiores tormentas e dores, é possível falar de gratidão. Agradecer a Deus faz com que o nosso rosto brilhe em meio à turbulência. Agradecer a Deus é celebrar a vida, mesmo que haja sinais que dizem o contrário. Um coração que se transforma por causa da gratidão. Ele se torna vitorioso também no fracasso e faz enxergar céus em todos os solos da desesperança. Há um verso de Spurgeon, muito bonito, que diz que Deus, todos os dias, nos dá oceanos de misericórdias e nós entregamos somente uma ilha do nosso amor e gratidão. Vamos nos colocar diante de Deus e orar para ele, com uma oração que um poeta assim o fez. Senhor, eu pedi forças e tu me deste dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e tu me deste alguns problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e tu me deste cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e tu me deste pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi favores e tu me deste oportunidades. Eu não recebi tudo o que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor. Amém. Deus, nos dá o que nós precisamos. Que possamos ficar sob a benção desse nosso Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós levante a sua face e dê a paz. Abençoe-nos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Uma abençoada manhã para todos vocês. Amém.